Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o Samba Duke, na onda do tchá 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 Tá fodendo velho, só pra lançar na securinha Vai, 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 vai lá Vai, vai, oba, é, assim, vai, ó, 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 ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos quebrar gente, agora, subindo com o Samba Duke Ué, porra Vamos lá gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau